A galera que conhece o meu canal já conhece a Solid Sound, a empresa referência no mercado em fabricação de cases, semi-cases e softbags. Se você é guitarrista, baixista, baterista, tecladista, tem os seus instrumentos e precisa protegê-los, o nome é Solid Sound. Se liga aí no link da descrição. Quem não me conhece, eu sou o vaguinho, o dono da boca. Que louco, que hora. Até parece que não conhece. Mas assim, eu vim de lá pra cá já ouvindo canções e tal, a gente conhece o trabalho do senhor desde a época dos morenos e tal. Tu conhece, Ed? Eu sou velho. Tu vem daquela época? Não dá pra disfarçar com essa barba aqui, não dava meter o migué. Mas assim, o que eu tô falando é assim, a gente que é músico, trabalha com produção há quase 30 anos, né? E a gente viu como que essa transição foi orgânica, como Deus fez de um jeito. Que no meio, tanto do secular quanto do cristão, a galera dos estúdios que a gente conhece, todo mundo se conhece, parece que não, mas é pequeno. Como todo mundo tem um carinho pelo seu trabalho e como isso veio de uma forma, muito Deus colocando a mão. Graças a Deus. Tem quanto tempo já? São 16 anos, né? Só ministrando, louvor, pregando. São, tem 20 anos que eu aceitei a Jesus, né? Cumpri ainda alguns compromissos que eu tinha, de contrato, né? Fui tudo aquilo que a gente tinha que resolver, né? Na vida secular, pra depois poder se entregar totalmente à obra de Deus. E nessa história aí, a gente já tá aí, são 35 anos de música, né? Trabalhando na música, desde muito jovem. E graças a Deus, a gente até hoje mantém nossas amizades com os amigos da música secular. É claro que hoje a gente vive uma vida bem diferente do que vivia, né? Mas sempre procurando, através da nossa vida e da transformação que Deus fez na nossa vida, pra que eles vejam o que o evangelho de Cristo pode fazer na vida de uma pessoa e de um artista. A gente, na época, a percepção que a gente teve foi de que foi algo muito de Deus impactante, porque a banda tava com os compromissos todos e foi uma coisa que bateu em você e aquela mudança. Aconteceu. É, na verdade foi assim, né? A gente lançou Os Morenos em 94. Sim. Em 94, com a música Marrom Bombom, né? Que foi já um sucesso, assim, no Brasil inteiro e em alguns países também. E depois a gente veio, veio galgando ali a carreira com grupos morenos. Aí foram seis discos com os morenos e depois veio Mina de Fé, várias músicas de sucesso. Em 99, eu fui convidado a fazer um trabalho solo, né? Pela gravadora Universal Music, que era também a gravadora dos morenos. A gravadora montou um projeto com três artistas que faziam partes de banda. Sim. Né? Pra trazer pra carreira solo. E era eu com os morenos, saindo dos morenos. Era a Ivete Sangalo saindo da banda Eva e o Seu Jorge saindo do Farofa Carioca, né? Então foi um projeto solo de cantores que eram de bandas, que a gravadora acreditava que poderia fazer um trabalho solo também. E aí aconteceu, a gente lançou o disco solo já no começo do ano 2000. E quando eu estava vivendo tudo aquilo que eu almejava como cantor, como artista, várias músicas de sucesso, composições tocando também no Brasil inteiro, muitas músicas que tocam até hoje. São de minha autoria, é Grupo Molê, de Quem Samba, Carmoelê, Samba, é minha. Tem uma outra que ninguém conhece, Brincadeira de Criança, também é minha. E outras músicas, é Sorriso Maroto, né? É a saudade que bate machucando. Um grande sucesso deles é meu, Grupo Pixote. Ih, Swing Simpatia, Grupo Raça, Arlindo Cruz. É o Tchan. Pode ficar tranquilo que eu não vou falar das músicas do Tchan. E foram muitas músicas, aí são quase 600 músicas gravadas como compositor. E mais ou menos, aí umas 60 músicas de sucesso nacional, né? Galera, o mundo da música é o nosso marketplace de instrumentos musicais na internet. São mais de 8 mil produtos originais de mais de 20 revendedores oficiais. Ou seja, pensou em instrumentos musicais? Cara, vai no mundo da música. Tem link na descrição desse vídeo. Tchan.